Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E para quem ainda não me conhece, sou Diana Lopes, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma breve resenha, as minhas percepções, né? De um perfume que é um contratipo, um similar da casa Sacrato, gente. Essa coisinha fofa aqui. Esse ele é o S77, que esse perfume é inspirado no Gabrielle da Chanel, tá? Essa é a caixinha dele, eu acho que a coisa mais linda, né? Que essa caixinha preta. Essas caixinhas, elas não vêm com aquele papel filme, tá? Elas vêm com lacre aqui, para estar fechando a caixinha. Então, eles dispensaram o uso desses papel filme, que eu acho maravilhoso, né? Não sei se é celofane, papel filme, acho que é papel celofane, né? Eu acho muito bom. Então, só vem um lacrezinho aqui para estar fechando a caixinha. E esse aqui, ó, é o frasquinho dele, né? Eu acho tão elegante esses frascos, gente. Acho uma graça, né? Simples, mas é bonito. É bem resistente, tampinha de plástico, tá bem resistente. E ele é inspirado, como eu disse, né? No Gabrielle aí da Chanel. Ele é o número SK77. O que eu posso dizer dele? Vamos lá, né? Para as descrições aí do perfume. Ele é considerado aí um floral buquê. Notas de saída é bergamota, gripefruit. Notas de corpo é lírio do vale, jasmin, tuberosa e ylang-ylang. E notas de fundo é ambergris e musky. Os principais acordes aí dessa fragrância é considerado floral, cítrico e amadeirado, tá? As minhas percepções desse perfume. Eu sou extremamente apaixonada por ele, gente. O que eu acho? Quando eu burrifo esse perfume, eu sinto, assim, uma saída cítrica. Um cítrico, assim, adocicado. Logo em seguida, assim, ele já se mistura aí com um floral branco bem gostoso, que deixa essa fragrância aí bem elegante. Ele é simplesmente maravilhoso, gente, esse perfume. E ele é um perfume que, ao mesmo tempo que ele é elegante, ele é um perfume também jovial, né? E, assim, é... como que eu posso dizer? Ao mesmo tempo também que ele é clean, ele consegue ser marcante esse perfume, tá? Ele é sofisticado, elegante. É clean pra estar se usando aí, sabe, durante o dia, num evento mais, assim, chique, mais sofisticado durante o dia, ao ar livre. Até fiz um vídeo, né, de perfumes aí, que ainda eu vou fazer a parte 2 pra estar se usando aí ao ar livre. Uma festa mais sofisticada, mais chique. Então, ele é basicamente isso, gente. Ele é um perfume cítrico, é um cítrico adocicado. Logo ele se mistura aí com um floral branco delicioso, que fica aí uma fragrância aí, gente, bem elegante, tá? Como eu disse, dá pra se usar também aí em qualquer estação, tá? Qualquer ocasião. É um perfume aí fácil pra virar aí um perfume assinatura. Pelo menos esse daqui que é um similar, né? Facinho pra se virar aí um perfume assinatura. Similaridade dele com o Gabrielle. São, assim, nenhum perfume similar ou contra, tipo, é igual o próprio, né, vai, vamos dizer, o original. Que, na verdade, esse aqui não é falsificado, né, não é um perfume falsificado. Mas é um similar. Mas, assim, vamos dizer, uns 90%. Lembra bastante o Gabrielle. Eu conheço o Gabrielle. Tem uma amiga minha que usa esse perfume, tá? Há muito tempo. E, assim, ele lembra, assim, lembra bastante o Gabrielle. Não é, como eu disse, 100% igual, mas ele lembra bastante, sim. Ele tem, como que eu posso dizer, ele vai na vibe aí, gente, do Jador. Só que o Jador é um pouquinho mais adocicado com aquela pegada da perinha, né? Ele lembra o Narciso Rodrigues, só que o Narciso Rodrigues é um pouquinho for hair, né? Um pouquinho mais sequinho, assim, esse já tem um adocicadinho a mais, mas, assim, não são parecidos, não são iguais. Mas, olha, assim, na mesma vibe, tá? E fixação na minha pele esse perfume, mais de 3 horas. Projeção aí, mais... Desculpa, gente. Projeção na minha pele, mais de 3 horas. Fixação aí, mais de 9 horas. É um perfume aí que tem uma excelente projeção e fixação. Sempre lembrando que projeção e fixação, gente, depende de pessoa pra pessoa, depende de pele pra pele. É a minha experiência aqui que eu estou passando pra vocês, né? Como se comportou na minha pele. O que eu achei dessa fragrância. A volumetria desse daqui é de 100ml e a Sacrato eles fazem também de 15ml. Esse de 100ml, gente, ele tá R$ 139,90 no site da Sacrato. E o de 15ml, pra você tá experimentando, né? Que eu sempre falo que é bom tá experimentando antes de comprar, né? Não de blight, que às vezes não pode agradar, né? A você, os perfumes se comportam diferentes aí, na pele aí de cada pessoa. Às vezes na minha é uma coisa que eu tô passando pra vocês. Vocês acham que vão gostar, acaba não gostando. Na pele de vocês é outra, né? E assim vai. E tem os de 15ml, né? Como eu disse pra tá experimentando. Que tá custando R$ 39,90 também no site da Sacrato. Se compensa. Acho que compensa muito. É um ótimo custo-benefício aí, né? É um perfume coringa. É um perfume que serve aí pra qualquer estação, qualquer ocasião. Um perfumaço, né? Além de ter uma boa fixação e projeção, tá? Então, esse foi a minha breve resenha. As minhas percepções aí do perfume SK 70. É 77, eu acho. É 77 aí da Sacrato. Que é inspirado no Gabriele da Chanel, tá? Espero aí que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Já deixa aquele like, aquele joinha pra dar uma fortalecida aqui no nosso cantinho. Compartilha com seus amigos, amigas aí que gostam, né? Desse tipo de conteúdo. Ative o sininho aí de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. Eu vou estar sempre trazendo vídeo novo pra vocês. Vou deixar meu Instagram na tela. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá, é arroba dianalopes, amor perfumado. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!